Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Tudo jóia? Beleza então, pessoal é o seguinte, nesse vídeo aqui, de forma simples, eu vou mostrar para vocês, para aquelas pessoas que usam bebê do automático no seu canal, como eu, vão decidir como que eu vou dar algum medicamento, ou até mesmo um suplemento. No caso do meu aqui, eu tratei um pássaro que está meio rouco, aqui um filhote meio rouco, com alaxe, e como o alaxe, tanto o alaxe como o ivomec, tanto injetado como o purom, eles têm a base deles de ivomectina, ou seja, é antibiótico. E toda vez que você dá antibiótico com o pássaro, você acaba aí também debilitando um pouco a flora intestinal, a defesa do organismo. Então, após eu medicar um pássaro com algum medicamento, pode ser o alaxe, eu gosto de dar um suplemento, vitamina para essa água, aí por uns 5 dias até, para dar uma força mesmo, para fortalecer a flora intestinal da água. E no caso do bebê do automático, como que eu vou fazer isso? Sendo que ali, não tem como, a gente não pode colocar o suplemento no reservatório, senão todos vão tomar, né? Beleza? E outra coisa, não é indicado, tá? Você dar medicamento no reservatório de água. Reservatório de água é água, não pode misturar medicamento, você não pode ir lá pingar medicamento lá, tá? E como que eu faço isso, né? Eu aprendi sozinho, né? E eu vou mostrar para vocês, tá? Cada gaiola minha aqui tem dois bicos, beleza? E o que eu vou fazer? Eu vou tapar esses dois bicos para me colocar o bebedouro com o medicamento que eu vou dar, tá bom? Vamos lá, então? Eu vou pegar o celular na mão para ficar mais fácil para você acompanhar, tá bom? Vamos lá. Pessoal, então é esse pássaro que eu já mediquei ele com o alax, beleza? Ó, ontem eu mediquei ele com dois pinguinhos na nuca, né? Beleza? Do pássaro, né? É... Ele tá bem bom já, tá? E tenho certeza, sim, que daqui uns ele vai estar melhor, né? Bom, ele tá saudinho, sim, só tá meio roquinho, né? Então eu prefiro usar o alax no começo, porque como está no começo, pode resolver, né? No caso, se não resolver, a gente usa o ivomec daí. Mas é como eu sempre falo, o ivomec eu uso em últimos casos, né? Beleza? Então aqui tá uma bela ave, né? O canário verde meu aqui, tá terminando, troca de pena. E aqui tá os bicos. Então cada gaiola minha tem dois bicos, um cada lado da divisão. Então a divisão é aqui, ó. Mostra pra vocês verem, né? E fica um bico cada lado, tá? E como é que eu vou dar o medicamento? Eu vou dar o medicamento, eu vou tapar esses dois bicos, que é o dividor automático. Então eu uso essa mangueira, ó. Um pedaço de mangueirinha dessa, que dá certinho. E eu vou tá mostrando pra vocês, acompanhar agora. Ó, é bem simples, tá vendo? Ó, é só chegar aqui, ó, você coloca na pontinha aqui, ó, de baixo pra cima. Apertou um pouquinho e pronto, ó lá. Os dois bicos tá tapado. Aí depois dos dois tapados, eu sei que ele não vai beber água lá, né? Aí eu venho com o, com a vitamina aqui, ó. Eu vou dar, né? Eu, lembrando pessoal, que eu não dou vitamina pros meus pássaros, só em casos específicos. Como essa ave, ela foi tratada com alaxe e eu não quero que ela fique debilitada, então eu vou dar aí por cinco dias, né? Essa vitamina aí, tá bom? Esse polivitamínico aí. Na verdade, esse aí não é um polivitamínico, é o hidraforte, né? Então, ele é uma vitamina muito boa, né? Ele é o mesmo que eu dei por esse passarinho aqui. Lembra do, 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 desse canário aí que é o... esqueci o nome dele agora, ó. Ele vira piruleta? Aclobata. O aclobata, vocês já lembram no vídeo que tá bem fraquinho, não tá? Se comenta, tá meio emboladinho. E eu separei dos demais, olha que canário que tá. Ó lá o aclobata. Falou aclobata, eu começo a fazer aclobacia. Esse é o aclobata, famoso canário que eu tenho aqui. Ele adora... enquanto você não tá filmando, ele não faz aclobacia, não. Mas você começou a filmar, chegou perto dele no celular, parece que ele sabe, gente. Ele sabe que tá filmando. Isso é um show à parte, né? Ele vai fazer de novo, quer ver? Vai fazer de novo. Vai, aclobata. Dá um show aí pro pessoal do YouTube, eles merecem. Vai, vai. Vamos, rapaz. Tentar. Você vai quando você quer, né? Aí, ó. Olha ele lá. Esse canário é um show à parte. E esse canário aqui, meu, cara, é um canário muito bonito, né? Ele tá meio... Tá vendo que ele tá meio rouquinho? E eu peguei ele na mão e ele tava meio que fazendo barulhinho, né? Então, a gente tem que tratar no começo. Então, eu tratei com a lax. E já tô dando aqui, depois de um dia, tô dando aqui uma reforçada na alimentação deles, né? Beleza? Então, é isso aí, tá? Vídeo rapidinho mostrando pra quem tem bebê automático como fazer aí pra você dar medicamento. Nada de colocar na água, tá? No reservatório, não. Tá? Então, se o teu reservatório, o teu canário é de cano, né? Assim, ó. Que nem o meu ali, ó. Tapa os dois bicos e coloca assim. Tá bom? Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tá? Ah, Valdecia, eu não tenho bebê automático ainda. Olha, você não perca tempo, cara. Coloque no seu canário, porque a praticidade é muito grande. Isso você vai ganhar um tempo enorme, né? Lembrando que cada leveia dessa aqui, ó, tem uma torneira, entendeu? Então, ela vai lá, desce. Quando ela volta aqui, ela tem uma torneira que eu uso pra lavar a mão e que acaba também trocando a água, né? Assim que ela desce também e volta lá, tem outra torneira lá, tá? Então, lá no canto tem outra torneira, tá? Assim diminui a pressão, né? E também aqui eu tenho um regulador de pressão. Então, além das torneiras que tá facilitando, né? Eu também tenho regulador de pressão aqui. Pessoal, é show de bola. Tem vídeo meu ensinando como que é feita a instalação, como que é feito, que cano que eu uso, como que eu furo. É bem simples de instalar. Qualquer um instala, tá? Só tem um pouquinho aí de base, né? E encanamento, né? Então, é muito fácil mesmo, tá? E eu vou tá deixando pra vocês aí na descrição o link, né? O telefone do Fábio, do Fábio Martins, onde eu comprei esses bebedouro, né? Que, cara, é show de bola, né? Show de bola mesmo, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais, até o próximo vídeo aí, tá? Não esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixar o like, tá? Deixa o like pra nós. Comenta, tá? Comenta aqui, ó. Fala desses seus comentários. Vocês sabem que eu adoro ver os comentários de vocês. essa interatividade de vocês. Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.